Bom, então eu quero começar falando aí sobre o novo reforço do Santa Cruz, que é a respeito do lateral esquerdo Marcos Carioca, jogador que no caso já pode fazer sua estreia nessa terça-feira, porque ele já vinha fazendo essa transição física no clube desde a manhã da segunda-feira e registrado no bid da CBF. Uma vez que o técnico Raniel Ribeiro vinha tendo vários trabalhos para improvisar, no caso, nesse setor de lateral esquerdo, desde a lesão do Silva aí, do Ítalo Silva, então o técnico do Santa vinha tendo muitas dificuldades nessa posição, no caso chega então o Marcos, Marcos Carioca, lateral esquerdo de 29 anos de idade, que havia começado esse ano pela equipe do Castanhal, fez inclusive um jogo por lá, até vir para o Santa Cruz, ano passado ele jogou pelo Pinheiro, do Maranhão, onde fez oito jogos, um gol e uma assistência, no caso aí, nunca teve passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, diria que o Santa Cruz é o primeiro time realmente de uma torcida gigante que ele vai ter essa oportunidade, então sem dúvidas tem que aproveitar agora seus 29 anos de idade. Inclusive ele surge no futebol aí do Madureira, onde teve uma curta passagem, o futebol primeiramente que ele teve mais destaque, onde jogou em 2017, passa ainda também depois pelo Real Noroeste, Paraguá Minas, onde foi bem em 2019, jogou também no Tunaluso em 2021, onde jogou oito jogos, Real Noroeste foram mais de nove partidas e o São Paulo de Cristal também, dez jogos em 2020, onde ele vinha chamando um pouco mais de atenção, né? Então acho que pode ser sim uma boa opção o jogador, informação aí confirmada pelo Globo Esporte e logo depois anunciado oficialmente no perfil do clube. E por que que é tão importante? Além do Santa Cruz não ter mais nenhum jogador nessa posição de lateral esquerdo, o Ítalo Silva, desde quando lesionou, o técnico Renan Ribeiro vinha tentando improvisar vários atletas e não tinha dado nenhum bom resultado. Tanto que inclusive depois, na entrevista pós-jogo, depois do empate aí no final de semana, no jogo do Santa, o técnico falou o seguinte sobre essa contratação de um jogador para função de lateral esquerdo, que ele já vinha batendo nessa tecla há um bom tempo, abre aspas. O que mais está gerando dificuldade hoje no Santa Cruz para o meu trabalho é justamente a falta de um lateral de ofício, um lateral que entra e faça o que ele tem que fazer. Não podemos trazer qualquer um, não podemos trazer no mesmo nível, tem que ser um nível melhor e superior. Para achar isso, está complicado e quando acha, geralmente o que já está empregado, tem que gastar muito, então é ir ajustando, tentando buscar no próprio elenco. Não vejo como culpa de ninguém, o que nós temos aqui hoje é uma condição de montar um time em cima da limitação financeira que o Santa Cruz tem hoje. A diretoria não quer fazer loucura e está certa, não adianta fazer uma loucura e depois ficar com os outros anos de salários atrasados. Gera um desequilíbrio ainda maior, disse aí o técnico, destacando essa dificuldade que o Santa Cruz vinha tendo basicamente desde o início do ano, porque era para ter mais um jogador de lateral esquerdo desde o início da temporada. Eu vim falando para vocês que o Santa Cruz já buscava esse atleta antes mesmo, ali da virada do ano, até porque a estreia já ocorre nos primeiros dias de janeiro. Então só agora, oficialmente, dia 13 de fevereiro, anunciado como novo reforço. Quero saber o que você acha do jogador, se é uma boa opção para o decorrer do ano. Você já tinha ouvido falar a respeito do Marcos Carioca, lateral esquerdo de 29 anos de idade, novo reforço aí do Santa Cruz, chega com o contrato até o final da atual temporada. Então a gente dá uma sequência aqui do nosso conteúdo, tenho um regalo para vocês também da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essas duas aqui que eu estou gravando os vídeos hoje para vocês, e também de diversos outros clubes internacionais, que eu vou deixar aqui, essa da Alemanha, bem bacana mesmo, essa que já estava pronta entrega, então chegou aqui para mim em Goiânia menos de 5 dias, tá? Lembrando que você vindo aqui no link do Instagram deles, e falando que veio pelo Black Arthur, você vai ter 10% de desconto na sua compra em qualquer peça, tá? Tem também de vários outros times internacionais, essa aqui do Porto mesmo, toda personalizada, bem bacana, para você colocar o seu nome e o número lá atrás, tem vários preços, várias opções, mas saindo a partir de R$169,00, e a opção sem personalização, algumas peças a partir de R$100,00, é óbvio que vai variar bastante, então até por isso eu vou deixar o link embaixo na descrição do Instagram deles com várias fotos, tá? Com várias promoções diárias, e você falando que veio aqui pelo canal, pelo Black Arthur, independente de qual peça seja, você vai ter 10% de desconto nessa sua compra. Sobre um dos ídolos da história recente do Santa Cruz, que é o centroavante, também atacante em geral, né? O Bruno Moraes, atualmente com 34 anos de idade, que defende a Juventus na disputa do Campeonato Paulista na 2ª Divisão. E tem um grande destaque por lá, marcando até o momento que eu estou gravando esse vídeo, 7 gols em 9 partidas na 2ª Divisão Estadual, serão um dos grandes destaques da equipe que vem fazendo a campanha regular nessa disputa do Campeonato Paulista. O Santa Cruz, que terá pela frente a Série D do Campeonato Brasileiro, já investiu em uma ocasião na contratação, nesse retorno do Bruno Moraes, lá na temporada de 2021. Entretanto, não durou muito assim a sua passagem, né? Foram apenas 10 partidas no total, perdão, em 2021, apenas 5 partidas no total, com nenhum gol marcado. O técnico, na época, o Roberto Fernandes, não ia muito com a cara do Bruno Moraes, ele que inclusive deu uma entrevista falando sobre esse assunto. Abre aspas. Fiquei triste por voltar no momento em que o clube não precisava e não seria utilizado. O Roberto Fernandes não estava tão feliz com a minha chegada. Não precisava de um centro-avante. Eu não sabia, senão não teria voltado. A diretoria queria muito, mas o treinador não queria. Até falei. Não sei por que você me trouxe. Era só falar que não me queria. Disse o Bruno Moraes, né? Ao repórter Ricardo Matsukawa, né? Muito obrigado aí também ao rapaz. Completando essa notícia, abre aspas. Infelizmente, não é todo mundo que sabe disso. Então, acabamos saindo como vilões sem ter culpa. Você vê muitas pessoas falando Ah, veio pra passear, veio praquilo, pra não fazer nada. Mas eu estava impotente, fecha aspas. O que garantiu o Bruno Moraes. Na sua última passagem no Arruda, no ano de 2021. Naquela reta final, né? Da Série C do Campeonato Brasileiro ainda. Infelizmente, combinando com o rebaixamento do Santa Cruz. Mas não sendo aproveitado pelo técnico Roberto Fernandes. Posteriormente a isso, ele que naquela época, ele jogava no Diba Al-Furajjá. Essa equipe dos Emirados Árabes. Onde havia marcado 11 gols em 20 partidas. Foi para o Santa Cruz, né? No finalzinho da temporada. 2022, no ano passado, começou o ano no Pouso Alegre. Onde fez uma razoável disputa do Campeonato Mineiro. Na primeira divisão. 10 partidas com 2 gols marcados. No Rio Claro, também na disputa da Copa Paulista, né? Com mais 4 atuações e 1 bola na rede. E a reta final também da temporada, na Inter de Limeira. 8 jogos e 2 gols. Apesar da carreira meio picada, né? Foram 22 jogos na última temporada. Com 4 gols marcados e 1 assistência. Números razoáveis, aceitáveis. Agora em 2023, começando a temporada com tudo. 9 partidas e 7 bolas na rede. Lembrando que desses gols, 5 deles foram de pênaltis. Ele acertou 3, errou 2, mas pegou o rebote, né? E marcou outros 2 gols também. Um de cabeça e outro tocando na saída do goleiro. Na segunda divisão do Campeonato Paulista. Que apesar de ser a segundona, tem sim um nível bem interessante. Para falar um pouco mais sobre as principais características de jogo do Bruno Moraes. 1,84m de altura. Destro. 34 anos de idade. Atualmente, tem como aí a sua principal característica. A ótima finalização. Seja ela, por exemplo, principalmente completando, né? Para o fundo das redes, aquele típico faro de gol. Que um camisa 9 deve ter. Além disso, boas cobranças de pênaltis e cabeceio. Apesar de eu não ser aquele maior jogador. Aquele centravante de 1,90m de altura. Com seus 1,84m. Já marcou muitos gols também. Tocando de cabeça. A sua primeira passagem no Santa Cruz. Também foi muito boa, né? Marcou aquela época juntamente com o Grafite. Na Série B do Campeonato Brasileiro de 2015. 15 jogos apenas. E o cara marcou 9 gols, né? Foi muito bem na disputa daquela segunda divisão. Em 2016, o ano que começou muito bom, né? Para o Santa Cruz. Ele foi, no caso, campeão do Campeonato Pernambucano. E também da Copa do Nordeste. Naquela decisão diante a Campinense. Na temporada de 2016. Começou muito bem por lá. Entretanto, não ficou, né? Até a reta final do ano. Acabou sendo negociado com o clube dos Emirados Árabes. Ou mesmo o Diba, né? Lá dos Emirados Árabes. Na disputa, por exemplo, do Campeonato Estadual. Foram 8 partidas e apenas 1 gol. Na Copa do Nordeste. Também mais 2 bolas na rede. 4 na Copa do Brasil. 1 na Copa Sul-Americana. E 3 na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Em 21 atuações. Ótimas lembranças, né? Para o torcedor do Santa Cruz. Eu, apesar de torcer para o Goiás, lembro de assistir vários jogos do Santa Cruz naquela ocasião. Torcia bastante. Aquele jogo contra o Fluminense. Fora de casa. Enfim, boas lembranças do Santa Cruz naquela época. Na primeira divisão do Bruno Moraes. 21 partidas no total. Sendo 7 delas apenas como titular. Acabou sendo negociado para o Oriente Médio. Depois rodou em vários clubes. Também aqui do futebol brasileiro. Sempre com bom destaque. Em 2018, por exemplo, no Botafogo de Ribeirão Preto. Marcando 5 gols e 2 assistentes em 11 partidas. Foi jogar a Série B no Coritiba. Sem grande destaque, né? 20 partidas no total. E 2 gols marcados. Passou também no próprio Botafogo. São Caetano. E retornou para os Emirados Árabes. Antes dessa sua volta rapidamente ao Santa Cruz. Um jogador que geralmente ficou mais na disputa mesmo do Campeonato Paulista. Começou a sua trajetória ainda no Santo André. Na temporada de 2008. Passou ali também no Porto Alegre Futebol Clube. Do Bragantino. Ferroviário do Ceará. Rio Branco. Taubaté. Portuguesa. Red Bull. Ferroviária. Onde jogou muita bola no Campeonato Paulista. E despertando esse interesse do Santa Cruz. Para a disputa da Série B naquela reta final em 2015. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Soma aí também dois títulos nas suas passagens no Santa Cruz. A Copa do Nordeste e também o Campeonato Pernambucano de 2016. Você aceitaria o Bruno Moraes de volta ao Arruda. Pode fazer também outras funções. Já jogou como um ponto de direita. Um ponto de esquerda. Mas atualmente lá na disputa do Campeonato Paulista. Pela Juventus. Vem atuando mais centralizado como camisa nova. Você acha necessária a contratação de um outro centroavante? Ou já está bom aí. Principalmente com a referência de um cara que também tem essa identificação com a torcida. Como é o Pepico. O Michel Douglas também pode fazer essa função como um camisa 9. Pode deixar sua avaliação a respeito aqui do Bruno Moraes. Aceitaria ou não para a Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever em nosso canal. E também ativar as notificações. Lembrando, vou deixar aqui na tela final. A playlist do Santa Cruz. Aqui no YouTube do Black Carter. Para você conferir vários vídeos semanalmente que a gente posta por aqui. O meu canal do Goiás. O Goiás News lá também.